METING 2 PORTUGALIA METING 2 PORTUGALIA E... Boas pessoal, aqui nós também estamos em mais um vídeo desta vez de METING 2 PORTUGALIA É verdade pessoal, aqui é mais um episodiozinho Destaquela série que vocês tanto gostam E o Fibosivec tem sido sempre fantástico E eu tenho que vos dar sempre um grande obrigado E um grande apoio também a vocês Porque sem vocês nada disto seria possível E tipo, e há, muitos de vocês já estão aqui Muitos de vocês já disseram, viram jogar comigo E quem não está aqui a jogar já sabem como é que é Venham para aqui jogar, já sabem Link na descrição para se resistarem, para virem jogar comigo Então sempre aí o link E já sabem, se tiverem qualquer dúvida, conservam ou assim Ou perguntem-me a mim ou vão ao Fórum de Portugal Se tiverem qualquer tipo de dúvidas Ou então, eu vou mostrar aqui novamente Aqui a zona Youtube, pessoal, é uma zona boa importante Onde tem aqui vídeos tipo do Cérebro e assim Vou fechar já rapidamente Já comecei aqui a dar música, mas pronto Passem pela zona Youtube, pessoal, tem lá os vídeos de outros Youtubers E vídeos aqui do Cérebro também Que ajudam bastante, os meus vídeos também, pessoal Para quem não sabe, já vos disse bastantes vezes Não se esqueçam de partilhar sempre os vídeos Há sempre aquele like que ajuda imenso E digam sempre nos comentários o que acharam deste episódio E deem-me ideias para outros Porque as bosses deixam sempre bem fundamentais Mas, já Vamos passar agora ao que interessa, pessoal Já estou a level 47 Já estou aqui em cima do selo Tigre de tempestade Porque, já, curto bem o selo E isto está mais Penso eu que é 20% forte contra mobs Por isso ando sempre com isto Vamos dar rapidamente aqui uma Digamos, uma análise Ou vamos dizer rapidamente O que é que eu fiz entretanto Eu basicamente agora ando a passar missões de minérios E aí, tinha aqui uma missão principal Na minha missão é uma secundária Aqui basicamente são os minérios para o ferreiro Então basicamente ando sempre aqui com a picareta na mão A arranjar minérios para entregar tudo Como eu gosto de passar sempre as missões todas Aconselho-vos imenso a andar sempre com uma picareta na mão A partir de level 30 Porque a picareta é precisável de 30 E a partir de level 30 andem sempre com a picareta E mal veio um veio Dos trono Porque depois vão precisar dos minérios E não os vão ter Isto para quem gosta de passar missões Eu sei, pessoal, que vocês vão dizer Oh, netos, tens aí um milhão de hang É verdade, pessoal Eu não tinha isto em barras Isto porque eu neste momento ando sempre em lojas E não comecem já a dizer, pessoal Que eu aceito tudo e ando a roubar Oh, caraca Atenção, pessoal Eu andei Uma coisa é verdade Muitos subscritores já me ajudaram imenso Mas Eu estive a fazer drops Mas tipo drops Quando falo drops é mesmo tipo Horas, horas, horas e horas em drops Além de ir para as metines da sombra Que neste momento já me deixei De ir para as metines da sombra Fui para os chapos de pedra Que é o que vos vou mostrar neste episódio Muitos de vocês já viram pelo título Eu vou-vos ter de explicar Muito cuidadosamente O que é que vocês têm de fazer Para ir para os chapos de pedra Pessoal Ao meu level Basicamente ao level 47 Eu sei que estou malicioso Porque eu ainda não consegui Pôr o ataque de dragão a pia Já falhei para ir 13 almas É impressionante Tenho a vencer um M8 Mas basicamente Não estou a opar lá assim Como devia estar a opar normalmente Não ando assim a perder muito tempo Mas ando a perder Bué tempo a fazer loja Muitos de vocês já viram Eu na cidade perco Mas bué tempo a fazer loja Por isso Pessoal O que eu vos quero dizer Tenho um milhão Porque anda aí Sem exagero Tenho para ir 500 K para K Pois foi o que fiz tudo em drops E vocês estão me dizendo Oh my god Deve ser peta Não É mesmo verdade Eu já perdi horas 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 E horas de jogo Muitos vocês sabem Outros que já não sabem Mas iá Pessoal Os meus equipos basicamente Tenho aqui a campanha antiga Com 40 DM Não tem pedras Armadura Eu estou com roubo amoroso De level 26 A level 54 Que depois irei ter uma armadura Para pôr Tem 2000 HP E 5 de absorver E aqui no elmo Tenho 10 de esotéricos Que é isto que eu quero Que vos dizer É muito importante Vocês têm que fazer O máximo de esotéricos possíveis No escudo Tenho mais 20 esotéricos A minha pulseira Eu sei que só tem 1000 HP Mas tem 10 de absorver De vidas Tem 20 esotéricos Eu basicamente pus Por causa dos 20 esotéricos O colar de ouro Tem 2000 HP também Mas tem críticos E tal Atordoamento É É bonos Basicamente tem 6 esotéricos A mais 20 Oi isto é fora do sítio Oi Estou inventário Estás a ficar estúpido inventário Bitch please As botas Basicamente tem 2000 HP 8 de HP bônus Não tem nada de mais Bem pessoal Vamos passar à parte Onde é que ficam Os chapos de pedra Basicamente vamos aqui Ao anel de que vir E teleporte Muitos de vocês já sabem Continuar E vamos para aqui Para a torre dos demônios Ah não é É na torre dos demônios Não pessoal Não é torre dos demônios Mas o caminho mais rápido Para fazer Para chegar aos chapos de pedra É vir aqui Para a torre dos demônios Vou abrir o mapa Porque basicamente Ficar aqui nesta zona Aqui Tem aqui um teletransporte Chamado pedra de teleporte Eu vou me dirigir para lá Pessoal Para quem não sabe Na loja geral Vendem estas garrafas vazias Que dá rapidez de movimento Eu não sabia Muito obrigado ao subscritor Que me disse Que eu Ah esqueci-me do nome Peço imensa desculpa Mas de qualquer maneira Garrafa vazia Dá mais Reparem pessoal Veio de ametista E veio de platina Eu tinha dito E vocês vão levar com isso Eu vou partir aqui Ametista Basicamente este vídeo Tem a ver sobre Os chapos de pedra Mas também tem a ver Com o garimpar Eu digo-vos mesmo A maneira fácil de fazerem dinheiro É Todos os veios Que virem pelo mapa Destruam Eu já tenho aqui Alguma platina Vou partir aqui Alguma ametista Dá imenso jeito Também pessoal Com 100 Basicamente 100 bocados Digamos por exemplo Minérios de ouro Faz um ouro E nós podemos arrastar Para cima do nosso colar de ouro Que nos dá um extra Não agora não saiu nada Dá-nos um extra Bónus Para os nossos Colares Pulseiras É muito bom pessoal Neste match In 2 Portugal E como é um match In Old School É muito bom fazermos Minérios E equiparmos Nossos Colares Pulseiras E brincos Com eles Eu basicamente tenho Garimpar Ainda A 1 Não estive a perder Não estive a ler livros Mas vou começar a tratar disso Sei que é um bom comércio Até dos minérios Muita gente anda à procura deles Exatamente para isso E há missões também Que há pessoas que gostam De passar as missões Eu como sou uma pessoa Muito adepta De passar missões De garimpar Pronto Mas pronto Neste vídeo Falar um bocado sobre isso É um tema bastante Até interessante Para quem percebe De match Pá Será que não sei nada Para quem percebe De match Não entende O porquê De eu estar a dizer Que o garimpar É muito importante mesmo Não é tipo aquele Fundamento Algo mesmo principal Eu não queria estar aqui A perder muito tempo Aqui com os veios Porque basicamente Neste episódio Mais importante São os chapos De pedra Mas apanhei um veio Por caminho Pá E não sai nada Vou ficar aqui Até sair Pessoal E basicamente Também preciso Sem débano Os débano São bastante vendidos Por causa dos ébanos É um item Bastante vendido E depois os dametistas Também são bastante úteis Porque são basicamente Quase os últimos Útimos que usamos São os dametistas E são os de safira Por isso Os que aconselho mais A apanhar Pessoal São os de ametista Os de safira Os de ebon E também os de platina Se calhar Cristal mais ou menos Diamante Se calhar já não é Citar um apanhar Pessoal Básicamente apanhem Tudo o que virem Podem ver Tem aqui até Níveis mais baixos Tem aqui até de jade Que raramente Se vai usar E de ouro De cobre Mas basicamente Eu preciso para entregar Na missão E há sempre gente A comprar A conselho mesmo imenso De estarem A partir pedra Ou descascar pedra Como quiserem chamar E pegar na piqueireta E estar sempre a partir Porque compensa imenso O de platina Não vou estar a perder tempo Já tem aqui sim E não há nenhuma missão Penso eu que Necessite os justos Até vou ver Os que necessito aqui Os melhores para o ferreiro Preciso de ouro De prata E de ebono Depois tem aqui Noutra missão Preciso De cobre De ebono E de perla Basicamente O que eu preciso São duas vezes de ebono Por isso preciso 200 de ebono Eu basicamente encontrei Um veio de ebono Mas Às vezes Tipo Acontece Se vocês estarem a partir O veio de ebono E ele não parte Até o fim Ou então Não já o cheio Porque normalmente É como pensa sempre Quando partem um veio E dá 100 Muitas vezes acontece Se vocês estarem a partir E dá tipo 40 30 70 E não Até já me deu 99 É mais incrível que pareça Já fiz 99 De ouro de ouro A partir Um veio Enfim Eu gostava Pelo menos Que saísse uma vez Só para vocês verem Como é verdade Mesmo O Dometista Não está a dar nada Eu vou tentar Aqui no Platina O problema é que Também Eu tenho a minha Picareta Level 0 Nem tem level 1 Level 0 Para o Papa Level 1 Ter 6000 pontos É mesmo bastante E também tem aqui A habilidade De garimpar a 0 Por isso É menos probabilidade De sair Um minério A picareta Espera que não parta Às vezes Acho que acontece Essas estupidezas É como a carne de pesca Parte Não sei porque Deus é que elas partem Mas pronto Bem não sei Olha minério de prata Estão a ver pessoal Olha Tenho aí 3 A sério Desisto Mas pronto Vocês viram que saiu E basicamente Só vos queria mostrar Como é possível Mas é passar a parte Chapos de pedra Estes minérios Não é algo assim É importante Não digo que não é Mas não é tão importante Aqui como o templo antigo É uma zona Única Aqui no Portugal E não há mais nenhum cérebro Com esta zona Bem aqui para o templo Clicámos Demorou ali um bocadinho Mas já sabem Vou pensar de quebab Não é Como vocês já estão Muito habituados Estas legs Olha Veio de diamantes Mas lá está Diamantes não preciso E agora vou só Como eu vos estou a dizer Focar pessoal Bem Já estamos Veio de ouro também não preciso Já estamos aqui no templo Pessoal Isto agora não tem mapa aqui Basicamente agora Vocês têm que estar Muito atentos Ao caminho que eu estou a fazer Porque não vou vos estar a dizer Tem que virar Da direita Da esquerda Não pessoal Se tiverem dúvida No caminho que eu fiz Basicamente Voltem atrás no vídeo E já Vejam-me novamente Eu sei mais ou menos O sítio onde costumam ter Dois chapos de pedra Não se esqueçam Tenho que ter o máximo De esotéricos possível Tenho 70% forte Contra esotéricos Não é tipo O máximo O máximo acho que é 80 ou 90 Acho eu Não tenho a certeza Mas digam aí nos comentários Qual é o máximo Que se pode ter de esotéricos Qual é a porcentagem máxima Que se pode ter forte Contra esotéricos Também não sei ao certo Mas também não quero estar A dizer babaridades Para dizer Oh Neite És o mentiroso do carago Não não pessoal Eu não sou mentiroso nenhum Apenas também Não sou o rei Do Metin Percebo até Digamos bem Mas não sou o rei Não sei tudo 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 Do Metin Acho que ninguém sabe Tudo Tudo Só o criador E mesmo assim Tenho dúvidas Se o rei do criador Sabe tudo sobre o Metin Mas pronto Vamos mais a continuar Aqui em cima do Muzo Tigre de tempestade É das montadas Que eu mais gosto Do Metin Essa e o leão Mas o leão dá XP bônus E neste momento Digamos não preciso XP bônus Eu quero é forte Contra mobras Basicamente Para destruir O sapo de pedra Está ali um Não aquilo é um veio de diamante Este ali é um sapo Não Está ali um sapo de pedra Yeah É mesmo O sapo de pedra é vermelho Veio de safira Veio de ebon Que vou ter destruído Está ali outro sapo de pedras Vem Eu vou destruir os dois sapos de pedra E depois vou passar ali Ao veio de ebon Que eu preciso imenso Como podem ver Os veios estão espalhados Pelos mapas todos Estou aqui a pôr os buffs Vou chamar aqui O meu executor Vou-me pôr aqui em cima Do meu doceiro Tigre de tempestade E atacar o veio A sério Sou-me retardado E vou começar aqui a atacar Como podem ver pessoal Se ele tem tempestade 20% forte contra monstro Temos aqui o sapo de pedra Muitos de vocês Que já sabem como é que é Tem uma espécie aqui de Caldeirão de moedas À frente da boca dele Eu até estou a sacar Realmente bem E saem estes mobs Líder de abo Que basicamente São esotéricos Eu estou Como me disse Ligeiramente Bastante forte contra eles Eu meti-me mesmo Ao máximo Se calhar vou tiver aqui Um anel de experiência Não sei o que é queixam Para aqui um bocadinho Anel de experiência Que na dura 7 horas Ui se eu ainda estou Líder de abo Mas porquê pessoal Convém o paro O mais rapidamente possível Porque eu estou um bocado atrasado Aqui na Guild Spartans Para quem não sabe Neste momento Na Guild Spartans O nível mínimo É 55 E aí eu estou a 47 Para quem não se lembra Estive fora Uma semana no sudoeste Ou 11 dias Não foram 11 Até foram 12 Que desci aqui E tive que descansar Então isso atrasou-me um bocado Basicamente Eu até fiquei um bocado Xunga O facto Por exemplo Aqui dos trajes Já só faltam 2 dias Para acabar E eu estive basicamente 11 dias a queimar de trajes E não usufrui deles Mas pronto Não tem mal Por isso é que eu vos disse Pessoal Não se esqueçam Já sabem Resistem-se pelo link Para quem não sabe O que é que faz Resistar pelo link O que é que fica a saber De vocês Quem é que veio jogar comigo Já me perguntaram várias vezes Eu digo-vos E já sabem pessoal Se tiverem alguma dúvida Antes de me perguntarem Alguma coisa Vejam primeiro os vídeos Com muita atenção Muitos de vocês Fazem perguntas Eu já executei Digamos A vossa dúvida em vídeo E por isso Antes de me perguntarem Vejam sempre o vídeo Com muita atenção Que eu falo sempre De muitos temas Neste caso Neste vídeo Será o tema Dos chapos de pedra E do garimpar Se calhar o garimpar Não é aquele tema Que puxa tanta à vista Mas os chapos de pedra Sem dúvida alguma É algo bastante útil Porque é uma maneira Boa e boa De fazer drops E há pessoal É algo Até bom Mas bem E pronto Há sempre menos dinheiro Mas de qualquer maneira Compensa Por normal Aqui nos chapos de pedra O que sai bastante Vezes São pedras de alma Que é sempre uma maneira De nós podermos poupar Ou então de vendê-las Para quem já tem os skills Todos a pé Até dá também Para poupar algum dinheiro Bem Olha o que é que faz No primeiro de sapo de pedra Uma brigantina Oh diabo Oh diabo Vais morrer diabo Vamos montar aqui O líder diabo Ele tem level 70 Pessoal Eles não são fortes Vocês estão aqui a ver Oh Nate Eles não sacam nada Lembrem-se que eu tenho Items de item shop E estou bastante forte Por isso Não venham para aqui A confiança A level 30 Ou a level 40 Porque eles não são Realmente fortes Vocês viram os equipos Que eu fiz Se não viram com muita atenção Façem pausa E vejam bem Os equipos que eu tenho Porque há Bem vamos apanhar aqui A brigantina Capa da barbura Também dá jeito A brigantina Olha um livro de habilidades Livro de habilidades Livro de habilidades Também são livros de habilidades Pessoal Eu queria era as pedras de alma O lego solar não quer O espada meu livro Eu vou dropar a brigantina Também para o chão Pessoal Isto acho que não me serve Muito para mim Tirar a raiva O invisível O ataque espiritual Só livros Como eu gosto de chamar De kebab São livros que não compensam Estar a apanhá-los Se calhar também Quando virem o vídeo Obviamente já estou Bastante à frente Vocês sabem que eu tenho Que gravar sempre os episódios Com uma semana De antecedência Pelo menos No mínimo Uma semana De antecedência Ou então dois Porque como é óbvio Eu que estou sempre Mitrado a jogar Match Já vos disse Eu passo bastantes horas Por dia aqui No Match 2 Portugália Eu pelo menos Todas as noites Faço uma loja Para quem não sabe Eu faço sempre Por norma Em frente à loja geral Quando virem a dizer Uma coisinha Para o Night É o nome da loja Que eu costumo mudar Por isso passem por lá É uma loja sempre Que eu faço Que se chama Uma coisinha para o Night É o nome que eu gosto De lhe dar à loja E eu faço por norma Todas as noites Sei lá Para a volta das 8 E a meia-noite Faço sempre ali 4 horinhas 3 horas de loja Estou mesmo em loja Sem fazer mais nada Ou então vou jantar Ou às vezes vou sair Deixa fazer loja Para fazer um guitozinho E tenho jogado E há pessoal Eu passo sem exagero Na boa 6 horas por dia Aqui no Portugal Ou mais Dependendo dos dias Às vezes Às vezes pode me dizer Que passo só 2 4, 6 Mas pelo menos No mínimo Sempre passo 2 horas Aqui no Metin Quando me mito o mesmo 6 ou mais Eu ando bastante Mesmo viciado A jogar Portugal E é daqueles Metin Que está-me a dar Bastante piquete Também é um server Tipo EA Que me gosta Old school Está-me a dar Uma pica enorme Então esta parte Dos chapos de pedra É bastante interessante Vocês podem fazer drops Mesmo Estando com um nível Digamos que eu estou 47 Tipo as Metin Da Sombra Faço-as na boa Pelo que vocês viram Para quem não viu No episódio passado Chequem lá Eu vou fazer as Metin Da Sombra Na boa mesmo Mas é Cada vez faço as melhores Não é Agora estou precisado De uma armadura Vou precisar também De mudar aqui o escudo De batalha Se calhar começar A pensar a comprar um preto Ou então se calhar Espero pelo level 61 Não sei Eu já tenho aqui também Um colar E uns brincos prontos Tenho é de começar A trocar os brincos Basicamente Agora são só os de Safira Até lá tem que aguentar Os Ebon Para PBM Para PVP São os de Platina Porque dá Muita mais inteligência Se formos uma Buffer Para quem não sabe Também É os de Platina Pessoal Em questão dos skills Já sei que muitos de vocês Já disseram O ataque de dragão Está mal Agora estou a opar o rugido Aí está Libre Fantasma Isto é bom Pessoal Libre Fantasma É bom Isto para quê? Para quem não sabe É Libre Fantasma Para quem não sabe É para opar aqui A Proteção Negra E a Benção Fantasma Neste caso Eu ainda não posso ser Tens que aumentar o teu nível Tenho que ter um nível Um bocado mais alto Para poder usar Bem, tenho aqui um livro de habilidades Vamos mais a apanhá-los Porque eu posso ter aqui Uma bençãozinha Que dá imenso jeito Poder Afletivo É para guardar Que é para mim Vamos aqui outro livro de habilidades Eu gosto sempre de apanhar tudo Pessoal De sempre ver Ataque de espada É um bocado mais que baba Vou deitar para o chão Não necessito Acho que não compensa o trabalho De fazer loja Para um ataque de espada Eles vendem sempre Mas ataque de espada Outra vez Oh, muito bom Me digam que apanhei o mesmo Não, foram dois ataques de espada Bem, não Este é lámino encantado Lámino encantada Compensa vender Pessoal Uma coisa também muito importante Muitos de vocês estão assim Oh Nightmare Olha Podes vender-me esse livro Pessoal Na altura que vocês estiverem a ver o vídeo Eu já devo ter o livro vendido Se calhar Imaginem Eu estou a gravar o vídeo hoje Não é hoje que vocês estão a vê-lo Mas já Imaginem que estou a gravar o vídeo hoje Vocês Basicamente Eu amanhã Ou depois de amanhã Já vendi os livros Por isso não estejam a dizer Pessoal Oh Night Eu compro-te aquilo Pessoal Na altura que vocês Estão a ver o vídeo Lembrem-se Que eu Tipo Já Tenho que gravar os vídeos Com bastante antecedência Porque eu jogo Não é E não posso Basicamente Tenho que sempre Grabar Para vocês verem A minha evolução E o objetivo É vos ensinar a jogar Matching Por isso Não estejam a dizer isso Pessoal Às vezes Podem ter Raramente um livro Fica guardado Se for uma equipe É possível Mas É muito difícil mesmo É por pena minha Se eu pudesse Vendia-vos tudo o que tinha Muitos de vocês E eu sei que dá muito trabalho Arranjarem Ei lá Isto não sei nada Dá muito trabalho Arranjar livros Eu pelo menos já estou com a benção A M8 E foram quase todas compradas Em lojas Ou subs que me venderam E até me deram Que agradeço imenso Mas Para comprar na loja Mesmo do professor Fica caro Mesmo eu tenho bastante dinheiro Pessoal Tenho um milhão E sei que é muito Milhão não Tenho um KKKK E é muito dinheiro mesmo Mas Fica caro Se nós estivermos sempre a pensar Tipo Oh my god Temos boia dinheiro Vamos lá Ao fim do tempo Reparamos e estamos pobres Por isso E outra coisa que eu aconselho Pessoal Eu estou malicioso Porque eu quero me despechar Ou para o ataque do dragão Eu sei que estou a menos 10 mil Muitos de vocês vão dizer Nos comentários Para eu não ficar Abaixo De Normal Não é não ficar Quer malicioso Cruel Fraudelento Ou agressivo Para não ficar Nenhum tipo Digamos Desse karma Mas A verdade é que eu quero Me despechar A pôr o ataque do dragão a pé Eu sei que devia Deixar ficar a normal E depois no dia a seguir tentar Mas eu estava tão azeado Tão azeado Que li 7 almas de uma vez Falhei as 7 seguidas Já estou Já falhei 13 seguidas Mas só hoje no dia Que estou a gravar este episódio Falhei 7 seguidas Eu tenho lido Comido frutas da vida E de vez em quando Quando apanho uns genes Também os uso Ou então compro Quando vejo uns genes Mais baratinhos Olha Aí está Como eu tinha dito Os evans desaparecem E aí está Isto é uma merda É o que eu acho Merda é isto Mas isso acontece em todo lado Desaparecem-nos os veios E ficam a mamar na chota Basicamente é isso que acontece Detesto mesmo Quando isso acontece Bem Eu gostava de saber Se tem aqui mais Mais sapos de pedra Pessoal Esta zona aqui do mid Esta zona por nova Tem sempre dois Mas tem mais espalhados Para outra zona do mapa Mas eu gostava Tal e outro Tal e outro Sei que nesta zona Tem sempre dois Por isso estou sempre aqui Nesta zona É a zona mais fácil De encontrar em sapos de pedra Um conselho que eu dou Pessoal É que estão aqui Fazem os dois sapos Mudam de CH E sempre assim Até limparem os CHs todos Eles basicamente Dão respawn rapidamente Vocês viram Enquanto eu fiz este sapo Fui fazer o outro E fui garimpar Este deu spawn Isto também é uma zona boa Para garimpar aqui Por isso já agora Quero garimpar Como sapos de pedra É uma zona muito boa Sabendo que por normas Veio já espalhados Por todo o mapa Mas aqui vocês viram em vídeo Sabem que eu tenho razão No que estou a dizer Por isso já Bem mas já temos Três chapos de pedra Pessoal já falei um bocado Sobre garimpar Penso que este episódio Está a ser um tema Bastante interessante Para quem gosta De fazer drops E dinheiro fácil Já sabem Juntar dinheiro Com minérios É sempre uma boa maneira De fazer algum yang Não dá trabalho Não tem que perder muito tempo Tenho até paciência Paciência no metin É sempre muito fundamental Os chapos de pedra É um bocado mais complicado Por se não estar bem equipados Por se não ter Uns bons equipes Bem rodados No meu caso Tenho 70% esotéricos Não está perfeito Como eu queria Mas tinha que perder mais horas Mas já está Digamos bom E também já Tenho os trajes que ajuda Tenho o executor que ajuda Eu sei pessoal Também tenho a montada que ajuda Eu sei que muitos de vocês vão dizer É um bocado Pode ser um bocado injusto Mas não pessoal Também Já Nós temos que Nem toda a gente somos iguais E basicamente Eu sei que também Pronto Mas não fiquem chateados por isso Pessoal Se não conseguirem fazer os chapos Se querem um nível mais acima Conseguem Ou então Depois de fazerem uns bons equipes Acabam sempre por conseguir Fazer os chapos Mas compensa mesmo Imenso Fazerem Sapos de pedra Insisti Gosto de insistir Pessoal Várias vezes Sapos de pedra É uma maneira muito fácil De farmar Fácil não É uma maneira boa De farmar Compensa imenso Ou então Também nas metines Da sombra Mas os chapos É sempre melhor Ou então Para quem tem um nível mais baixo E não tem equipos Estão bons E uma maneira fácil De juntar dinheiro É fazer veios É destruir pedra Se achar pedra Com a vossa picareta Juntarem minérios Juntam-se em Abrem uma lojinha E vendem Vende-se bem São coisas que se vendem bem Tem muita procura até Porque é muito útil Para pôr mais extras nos brincos Faz diferença em PVP Como em PVM Eu se tivesse basicamente Os meus brincos Imaginemos com 3 pedras 3 pedras 3 pedras Já dava uma diferença enorme Bem Mais uma metina O que eu gostava a dizer Mais um sapo destruído Tem aqui mais uns líderes Diabos O que eu estou a dizer Estes líderes diabos São bastante irritantes Sinceramente Na minha opinião São um bocado chatos São bastante fortes Mas não tenham assim muita vida Na minha opinião Tenham muita vida Bem mais um livro fantasma Isto para casa é bastante bom Uma pedra de alma Estão a ver como eu vos disse Dropei pedra de alma Isto é o que eu vos queria mesmo a mostrar E mais 3 livros de habilidades Por norma sai sempre 3 Para quem não sabe Nas metines sai sempre 3 livros de habilidades Para quem não sabe Mais esteridos Pronto Já falei isto bastantes vezes Mais esteridos Nas metines e quer nos sapos Sai sempre 3 livros de habilidades Isto é bom Mais um livro de habilidade ali E basicamente o que é que saiu Tirar raio para o chão Espiral do dragão Dá para guardar E poder refletivo outra vez Espera aí Acho que não foi poder refletivo Não foi poder refletivo Tem aqui mais um livro fantasma Já tenho 2 livros fantasmas E ainda tenho aqui mais uma pedra de alma Mais não Tenho uma pedra de alma Que é bastante útil Como eu vos estou a dizer Já poupámos dinheiro Digamos Imagina que já tenho os quilos todos a pé Vendo ainda na boa Ela custa 1.5k para capas na loja Vocês conseguem vender na boa 1.3k 1.2k Já é bastante dinheiro feito Pessoal Vamos ficar por aqui Basicamente neste episódio Vamos ficar aqui no tempo Ou se calhar não Se calhar vamos aportar para a cidade Para acabar em grande Eu não gosto De acabar os episódios No meio do nada Eu gosto de acabar sempre Na nossa cidade E se calhar Para falar mais um bocado Pessoal Eu também já acabei Para quem não sabe As missões dos 200 d'or Que é a missão dos livros Da maldição Já acabei as missões Agora a level 50 Virá outra missão do biólogo E em questão de missões Vamos aqui Uma breve análise Tem aqui monstros marinhos O órfão mata Capitães venados São as missões das páginas Poder do olho do dragão Estas são as missões Do alquimista Depois temos aqui As missões escondárias A dos minérios Como vos falei O mapa do senhor Sun Tem que arranjar 4 mapas A matar os bosses São missões que não tem Os tábulos em perigo Tem que andar a arranjar comida Fênio e o caráculo Matar a chamaz E o caráculo O que é que tem que fazer aqui O sino da baranha Pessoal São missões que eu tenho que fazer ainda Eu já sabem Devo sempre o conselho De fazer missões Eu faço as todas Mas esta dos minérios Está a matar algumas doenças Mas pronto E as páginas também Pois já sabem pessoal Não se esqueçam Passar pelo link na descrição Para se resistarem Para virem jogar comigo Passem pelo fórum de Portugalia Também qualquer dúvida que tiverem Passem por lá Esclarecem-vos tudo Ou então vejam os vídeos com atenção Pelo menos Eu tento vos ajudar no possível Ou me perguntem Nos comentários E digam nos comentários Pessoal também Ideias para um próximo vídeo E já sabem como é que é pessoal Daqui foi o Nightmare Deixem o vosso likezinho Se gostaram O vosso favorito Se adoraram E não se esqueçam De dizer sempre nos comentários Algum tipo de ajuda E há que Toda ajuda é bem vinda Por isso pessoal Se me esqueci de alguém Alguém alguma coisa Peço imensa desculpa Estou a level 47 No Mate 2 Portugalia Mais uma vez Sem ser chato Daqui foi o Nightmare Vejo-vos Num próximo vídeo Fiquem bem E Fui Tchau 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 Tchau